Fala galera, isso é o Nicolão Savi e hoje galera eu vou jogar o escape da escola, então bora! Ai senhor... Jogue o escape... A primeira fase é pôr nesses lápis... Fácil, fácil... Eu acho que também é fácil, eu não sei, eu não sei... Ali é porque eu errei, mas eu não sei se é fácil galera, eu não sei... Mas galera, eu vou fazer um vídeo com meus amigos de futebol e quando chegar em 35 inscritos galera eu vou fazer esse vídeo então vai se inscrevendo aí... Se inscreva no canal, ative o sininho e dê like para todas as notificações... Fique caindo sem ninguém... Oxi... Lápis chato... Meu amigo... Eu tô tentando pular, não consigo... Eu tô apertando aqui o tempo todinho... Não consigo... Droga galera, droga... Eu vou cortar... Voltei galera então bora... Pulei... Pulei... Passar pela essa porta... Acho que é para entrar aqui... Tanta pessoa jogando galera... Tanta pessoa jogando galera... Pela ordem matematical... É aqui e no meio... Pela ordem matematical... Eita... Acho que é 2005... Esse aqui... Eu não tô entendendo nada... Mas eu tô indo... Acho que é esse aqui de novo... Consegui hein... Eita cara... Mas... Eu acho que é... É mais simples eu acho... Aqui... É meio parkour... Misturado com... Escola... Deixa eu usar aqui... Não é aqui... Então é aqui... Gente... Isso é difícil... Não... Isso aqui é até que é fácil... Mas aquelas ali... Eu acho que é difícil... Pela ordem matematical... De novo... Aqui... Pela ordem matematical... De novo... É aqui... Eu não estou entendendo essa Eu acho que não é pode encostar no chão Eu acho que é isso Eita, galera Não pode encostar no chão Vou dar um corte, galera Ah, galera, ela só não tem encostado É perto do negócio Entendi Eita Põe isso aqui Acho que é aqui Não, não Não é É onde? Poxa, gente É onde bugou, foi? É onde? Acho que é aqui Sabia Eita, galera Acho que é para entrar na privada Tchau Ah, me entrei no mundo da privada Que troca, galera Estou todo sujo Eca Olha o cocô Eu vou ter que encostar Será que eu não posso? Ah, não posso Posso Vou ter que encostar no cocô Jesus Eca Eu estou encostando no cocô Que parece uma salsicha Ai Que nojo Sou muito corajoso, galera Essa aqui é como Não entendo não Ah, estou ligado Agora não pode encostar no cocô Senão morre Eca, galera Eu estou pisando no mar de bosta Cocô De novo Só ir na privada Ai, ai Já vem Queria molhar aqui Nessa água Ai, molhar um pouquinho Agora tomei banho Espera aí Ah, tá Senão ia para fazer De novo Daquele cocô Não Eles era encostar E agora É para ir cuidar da mulher? Não Para onde? Para esse? Também não Deixa eu para ir para onde? Assim, aqui, né? Ai Ai, consegui Acho que eu estou andando em círculos Estou preso Socorro Estou preso Socorro Bugou o jogo Pula Bugou, gente Bugou Voltei, galera Porque bugou ali Mas tudo bem Eu vou por aqui Nesses lugares Parece que eu já joguei esse jogo Mas acho que faz tempo Cara, eu acho que eu vou aqui Vem Aff, que demora Eu não sei Era esse jogo Aê, galera Até que enfim Vitória Vitória Ainda não é a vitória Tá, galera Ux Até ainda Eu quero sair dessa escola Pelo amor do Senhor Jesus Cristo Eu já fui na privada Eu já fui em qualquer canto Só falta eu ir Para o espaço Morri Eu acho que não Eu acho que eu não morri De novo De novo Deixa eu ver se é de novo Gente Tá de novo Caramba O que é isso? É que eu não tô conseguindo Vou me calmar Ah Ah Se não for de novo Eu vou encerrar Meu Deus Caramba Caramba Eu não consegui entrar Eu acho que era a escola aqui Galera, eu consegui Então, galera Eu vou me dispensando aqui E... Peraí Antes Deixa eu ver o que dá nada Ah, nada não Então, galera Eu vou me dispensando aqui Do lado desse cabo aqui Olha para a câmera E fui Fui E aí E aí E aí E aí